5204, palpite aí da avestruz dado, palpite carimbado, 3898, vaca, 6002, avestruz, 7523, cabra, 8091, urso, 0718, cachorro e 285, tigre. Na LK, 4953, gato, 4880, tivemos o grupo 20 do peru, 7506, águia, 9371, porco, 0248, elefante, 6958, jacaré. Essas aí são as informações da LK para vocês. Vamos aqui ver os atrasados? Não tínhamos avestruz, né? Para PTN, nós temos aí veado, cobra, porco, o grupo 3 do burro. Na LK, foi gato, também não estava atrasado, temos macaco, cavalo, águia, elefante e o grupo 10. No geral, não tinha avestruz e gato também não tinha, tá? Palpite aqui para vocês, vamos lá. Ó, lembrando, vaca está atrasada, tá? Lembrando, vaca está atrasada, ela pode vir na puxada da avestruz, tá? Temos o porco, o Maurício Macedo também muito bom, depois da avestruz e o cavalo, tá? Então, quem tiver com palpite nesses bichos aí, não deixem de fazer, tá? Eu aqui, no palpite principal, tá? No palpite principal aqui, vou colocar peru e o coelho, tá? No palpite meu principal aqui, peru e coelho. Aqui, ó, e a borboleta, tá? No palpite principal, eu vou deixar aqui o peru e o grupo 10. Aquela extra aí, daquelas análises aí que eu falei para vocês, tá? Eu acho aqui também que o grupo do porco, tá? Ó, o grupo 18, não está ruim, tá? Temos também o 11, tá? E aqui eu vou colocar aqui, ó, na puxada básica, tá? Aqui eu vou colocar aqui, ó, opa, peraí. E aqui, ó, vou escrever assim, ó, na puxada, Puxada básica, O grupo 25, tá? Então, quem está com palpite no porco, eu acho que ele não fica ruim depois da avestruz. Cavalo também, eu acho que não fica ruim. E a puxada básica, das básicas de todas da avestruz, É a vaca, tá bom, gente? Então, é isso, parabéns aí para quem acreditou na avestruz. Pena que eu não acreditei que poderia voltar a ela Na mesma milhar que nós pegamos aquele dia, né? Mas, para quem acredita e faz, parabéns, tá? Parabéns mesmo, show de bola. Um abraço a todos, muito obrigado, E a gente volta na PTN. Fui! E a gente volta na PTN.